Muito boa noite, querido! Como é bom nós estarmos aqui para recebermos a voz do Senhor Jesus. E olha, nós estamos profetizando as bênçãos do Salmo 23. Nós estamos em campanha, e campanha é algo que não pode ser quebrado. Faça essa corrente de oração conosco sem quebrar, compartilhando sempre essa mensagem para um amigo, porque Deus tem falado muito com a gente. Eu quero interceder com você, profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida através do Salmo de número 23. Ok? Vamos meditar nessa palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda das justiças, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ontem nós meditamos aqui sobre o versículo 1, quando o salmista fala assim, o Senhor é o meu pastor. E nós falamos sobre o Senhor é. O Deus que se manifesta no passado, que continua no presente e continua se manifestando também no futuro. Deus está em todos os tempos. Passado, presente e futuro. E hoje nós vamos parar para meditar sobre a continuação do versículo 1, quando Davi disse assim, O Senhor é o meu pastor. Olha como Davi compara o Senhor. Dentre tantas comparações que Davi poderia fazer com o Senhor, Davi resolve comparar Deus como um pastor. Tem um livro muito bom, inclusive se você não leu, eu aconselho você a ler, porque vai edificar muito o seu coração, a sua fé. Um livro de Max Lucato, chamado Aliviando a Bagagem. Esse livro faz algumas comparações do Salmo 23. E Max Lucato fala que Davi poderia comparar o Senhor com tantas outras coisas, pelo fato de Davi ter autoridade e vida para fazer essas comparações. Davi foi pastor de ovelha, Davi foi um grande líder, Davi foi um grande general, um capitão que estava de frente para um combate de batalha. Davi foi um rei. Davi teve tantas qualidades que ele poderia comparar o Senhor. Por exemplo, Davi poderia dizer, o Senhor é o meu rei e eu sou o seu príncipe. Davi poderia dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Eu sei que a teologia chama Deus dessa forma, mas Davi poderia dizer, o Senhor é o general de guerra e eu sou o seu soldado. Davi poderia fazer uma outra comparação, dizendo que o Senhor é o meu líder e eu sou o seu liderado. Davi poderia se expressar de Deus de várias formas, mas dentre tantas comparações que Davi poderia fazer sobre Deus, ele resolve dizendo, o Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque ele também foi pastor de ovelha. Davi foi um grande general, Davi foi um grande rei, Davi foi um grande líder, mas também Davi foi um pastor de ovelha. E sendo pastor de ovelha, ele sabia muito bem qual era a sua função. A Bíblia diz para nós que quando uma ovelha caía na boca de um urso ou de um leão, Davi ia lá e tirava a ovelha da boca do urso e do leão. Por muitas das vezes, Davi enfrentava perigos para livrar uma ovelha. E como Davi sabia que a função do pastor é uma função extremamente cuidadora, que protege, que nutre, que guarda, que preserva, e que a ovelha não é um animal que possui características de ataque e o pastor protege ela, Davi disse, certamente no subconsciente dele não existe nenhuma comparação melhor para fazer sobre Deus, se não colocá-lo como pastor. O Senhor é o meu pastor. É interessante quando ele coloca Deus na posição de pastor, ele se coloca na posição de ovelha. Ovelha é um animal extremamente dócil, dependente, precisa que um pastor corte a sua lã, precisa que um pastor produza caminho, direção, condução. E Davi estava colocando a sua vida totalmente submetida a esse Deus, dizendo, o Senhor é meu pastor, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me livra dos perigos, o Senhor é minha direção, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem preserva, o Senhor é quem cuida de mim. E é nessa palavra que a gente precisa crer que o Senhor é aquele que cuida da gente. O Senhor é aquele que está sempre suprindo todas as nossas necessidades. Faz isso. Coloca para fora, coloca em prática a sua fé e escreve aqui nos comentários, o Senhor é aquele que cuida de mim. sabe, coloca isso, há poder na palavra no mundo espiritual, quando você declara algo, então declara isso para o mundo, para o teu inimigo, para aqueles que querem ver a sua queda, que certamente é Satanás, e diga, escreva, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é aquele que cuida do meu coração. Ainda que muitas das vezes você não consiga entender as coisas que estão acontecendo, você crê que o Senhor é aquele que está cuidando do seu coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra poderosa e orar também pelo Salmo 23, orar juntamente com as bênçãos do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pela vereda das justiças por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da soma da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão, teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, eu quero louvar o teu nome porque tu és o Deus que cuida. Ainda que muitas das vezes nós não podemos enxergar. Tu és o Deus que cuida. Aqui tem pessoas que precisam de ti. Pessoas que estão passando por níveis de guerras muito grandes, mas o Senhor é poderoso para trazer paz. Vai visitando a alma, vai visitando a mente, vai visitando o coração. Vai alegrando o Senhor a mente dessa pessoa. Tantas pessoas que não têm conseguido dormir, tantas pessoas que têm passado por momentos de dificuldade, gente que está passando um problema no casamento, problema com o pai, problema com a mãe, problema com o filho. Tem pedidos de oração que sempre são colocados aqui embaixo. Entra com resposta, entra com cura e na vida dessas pessoas. Entra com libertação, com salvação, com mudança, com milagres, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos juntos aí nesse propósito de oração, orando pelo Salmo 23. E aquilo que é bom e edifica merece ser compartilhado. Nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Compartilhe essa mensagem nos seus grupos do WhatsApp. Coloca também nos seus status. manda para os seus amigos para que mais pessoas possam ser edificadas através da palavra do Senhor. Eu quero que você entre comigo nesse propósito de cabeça. Que você não quebre essa corrente de oração. Muito pelo contrário, que você ajude a aumentar esse propósito para que mais pessoas venham visualizar essa palavra. E sempre coloca aqui também embaixo os pedidos de oração que a gente vai estar aclamando sempre, todos os dias, para que o Senhor entre com resposta como providência sobre a sua vida. O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que faz, que supri todas as nossas necessidades. Até amanhã. Deus te abençoe.